O BATISMO Queridos amigos e irmãos, continuamos a refletir sobre a importância da vivência do batismo para podermos ser sal e luz do mundo, para podermos dar testemunho de nossa fé. Nós vivemos nossa vocação quando encontramos nosso lugar no amor. Procurando este lugar, agimos em sinergia, isto é, com as energias juntas de Deus e do homem em Cristo, que agora são também minhas, porque eu sou o seu corpo. Aprendemos, assim, a olhar para a nossa vida no seu conjunto, não a um só aspecto dela, mas para o tudo de nós, levando em conta também aqueles elementos de nós que nunca teríamos considerado e considerando nossa vida em relação com todos os irmãos. Estamos profundamente convencidos de que o objetivo da vida do homem é o amor e que qualquer outra coisa não o beneficia, não o alegra, não o faz crescer, nem se realizar. E, sobretudo, cremos que o amor se realiza na Páscoa. De fato, o lugar que nos revela de forma plena o amor de Deus é a Páscoa de Jesus. Nós realizamos nossa missão no tríduo pascal quando morremos para ressuscitar, quando fazemos morrer o homem velho para dar lugar ao novo. Para poder ser feliz, o homem sabe aceitar o sacrifício. Não procura o sacrifício pelo sacrifício, mas a felicidade que vem da certeza de saber que mesmo através do sacrifício está caminhando no caminho certo. A felicidade não é a satisfação, mas a antecipação hoje daquela vida plena, escondida com Cristo em Deus que nós experimentaremos somente no fim dos tempos. Falamos desta realização progressiva do batismo que consiste em dizer sim ao homem novo gerado nas águas batismais e fazer morrer o homem velho que ainda nos atenta. A realização da vocação está então na arte do morrer para poder ressuscitar. Isto é, no morrer por amor. quando se morre por amor se ressuscita, do contrário se morre para morrer e basta. Então podemos sim sofrer, mas ser felizes. Isto é certamente obra somente do Espírito, garantia que estamos caminhando na direção certa. Enquanto que achar satisfação no próprio sofrimento é um sério sinal de patologia. Mas agora, depois da redenção que acolhemos no batismo e renovamos na reconciliação, tudo isto se torna para nós possível, porque não somos nós a realizar este amor pascal, mas é o próprio Cristo que o realiza e nós o vivemos nele. Façamos um exemplo para nos entender melhor. Imaginemos que dois, uma mulher por vontade de Deus, se casem e levem uma vida na qual se ajudarão a abrir-se inteiramente ao amor de Deus. Para que isso aconteça, precisam entrar no mistério do morrer a si mesmos. E não será sempre fácil ser capazes de morrer a si mesmos por amor do marido ou da mulher. Podemos prever que haverá momentos tão duros ao ponto de não conseguir, ao ponto de rebelar-se e ficar fora do amor. Mas o que estes dois são chamados a viver já está realizado em Cristo. No batismo ele os viu com sua humanidade conformada ao seu amor. Porque a humanidade deles é a de Cristo. Ele a assumiu. Em Cristo encontraremos esta humanidade não só martirizada na cruz, mas também ressuscitada e já na plena glória do Pai. Isso vale também com o sacerdócio. Isso vale também para a vida religiosa. Um aspecto desta dinâmica de morte e ressurreição próprio da vocação, mas que precisa de uma atenção particular, é o fato que existem etapas na vocação. Também aqui tem um caminho de progressão, mas sobretudo tem um momento muito importante que é como um segundo chamado. Deus para fazer-se entender por nós nos chama dentro de nossas categorias, entra dentro das nossas coordenadas. É a lógica da encarnação. O chamado de Deus se alcança dentro do nosso horizonte cultural, dentro dos valores que nós conhecemos e consideramos tais. O Senhor chama a partir de dentro do nosso mundo cultural, realizando dentro dos nossos valores das coisas que para nós são importantes, e o faz com a lógica da encarnação. Isto é, para assumir a nossa realidade, para entrar no nosso mundo, e assim poder se explicar, fazer se entender. Pedro, por exemplo, começou a seguir Jesus, porque sentiu que ele o teria feito pescador de homens, uma linguagem que ele entendia muito bem. Jesus, de fato, não o chamou dizendo, serás meu discípulo, por isso te levarão na teroma, onde morrerás na cruz, porque Pedro não teria aceitado. Então, Deus chama com as nossas categorias. Um se faz sacerdote, religioso, porque quer ser útil, outro casa, porque precisa de proteção, e assim por diante. mas depois a obra de Deus consiste em fazer-nos sair do nosso território, das nossas seguranças. Pensemos a quanto é importante o paradigma do êxodo na Bíblia. Tem o êxodo, uma saída, que devemos viver também na nossa vocação, que é sair dos nossos horizontes, de como nós fomos imaginando as coisas, sair das coisas que nós consideramos valores, sair das nossas categorias, rumo às categorias que são de Cristo. Assim, pouco a pouco, também na nossa vocação, começa a transparecer sempre mais o rosto daquele que nos chama, o seu modo de pensar, de sentir, de querer e de agir. e nós iniciamos a perceber um forte conflito, conflito das mentalidades, das vontades e também das ações, isto é, dos modos de agir. Um se faz, por exemplo, salesiano, porque quer trabalhar com os jovens e depois o coloca como ecônomo. e ou nós aceitamos este morrer às nossas ideias, às nossas visões, às nossas expectativas, ou comprometemos a nossa vocação e, por isso, também a nossa vida. Há tantos motivos pelos quais escolhemos a nossa vocação, mas depois vem o êxodo, o sair e só no final a terra prometida. A vocação consiste em saber morrer porque os mortos ressuscitarão incorruptos. A grande sabedoria espiritual da igreja é como fazer amadurecer um cristão através da sua ressurreição. como iniciá-lo à sabedoria de saber morrer. Não existe nenhum mestre, nenhum bispo, nenhum padre, nenhuma ética, nenhum imperativo moral que possam convencer o homem a sacrificar a si mesmo, senão a força do amor derramado em nossos corações diretamente pelo Espírito Santo. Então, a arte espiritual consiste exatamente em ajudar as pessoas a abrir-se docilmente a esta sabedoria do morrer para ressuscitar, para depois amadurecer passo a passo no caminho que esta sabedoria nos indicará. morrer para ressuscitar é a lógica do cristão, é o caminho que nos leva à vida nova. Deus nos ensine esta sabedoria que nós saibamos vivenciá-la no dia a dia. Deus abençoe a todos em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Música Legenda Adriana Zanotto